Boa noite, João Carlos Vialli. Boa noite a todos, quero agradecer aqui a gentileza do convite, quero aproveitar a ocasião para saudar e agradecer essa fantástica torcida Alviverde, que vem ajudando no dia a dia a que o Curitiba consiga chegar a meta que todos nós almejamos, que é a volta à primeira divisão. Bom, realmente você está, não era a nossa meta nesse momento atingirmos a primeira colocação, o clube nós estamos trabalhando aí para um projeto de sempre permanecer entre segundo e terceiro e nas últimas rodadas assim tentar conquistar o campeonato brasileiro da Série B. Mas estamos sete pontos atrás do Criciúma, em virtude das nossas vitórias e do bom desempenho, acabamos chegando a essa posição e hoje ocupamos dois pontos do Criciúma e o que é mais importante, estamos a seis pontos do quinto colocado. Pelo histórico do senhor no Curitiba e pelo senhor já ter sido candidato a presidente, eu faço a pergunta, o senhor assumiria a presidência do Curitiba se tivesse um consenso e saísse o nome do senhor? Olha, eu tenho uma, realmente eu comecei no Curitiba em 1966, eu era a quarta anista de medicina, depois fui durante um longo período vice-presidente médico, fui campeão brasileiro em 85, estávamos lá no Maracanã, depois assumi a vice-presidência de futebol, tivemos alguns títulos conquistados, depois eu saí do Curitiba, fui à federação onde fiquei seis anos como vice-presidente, torneio, voltar ao Curitiba e depois passei, em virtude daqueles acontecimentos que são do conhecimento de todos lá, me envolvendo. O goleiro do Irati, etc. O goleiro do Irati, coisa, aquelas fazem parte do passado da gente, eu fiquei oito anos afastado do futebol. Fui convidado agora, voltei. Eu acho que o momento no Curitiba é um momento muito importante e que não é o momento de você falar de política, qualquer pessoa que queira se candidatar ou se declarar candidato, é primordial que nós estejamos, todos nós, focados na volta do Curitiba para a primeira divisão. Depois que o Curitiba estiver lá na primeira divisão, aí vamos ver, já tem vários candidatos, pessoas que têm passado também de trabalho em prol do Curitiba e vamos ver o que pode ser feito. Na minha vida, de 40 anos de futebol, existe dois pontos de vista. O torcedor, que quer o espetáculo, 3x0, 4x0 e quem está ligado ao futebol, que eu quero ganhar de meio a zero, mas quero fazer os três pontos. Lembrar que, do início do ano até agora, nós dispensamos, assim, teoricamente, 21 jogadores no Curitiba. E entre esses 21 jogadores, aqueles elementos que tradicionalmente eram criadores de casos, criavam confusão e hoje estão todos fora do Curitiba. Existe uma harmonia muito grande entre o grupo e ele sabe que aquele que não compactuar com o que está sendo feito e não colaborar, ele vai ser afastado. E aí tem uma pergunta do Diego para o Dr. Vialli, perguntando quais são as ações que o Curitiba está fazendo e qual o planejamento para melhorar ainda mais as categorias de base, já que o time principal hoje é formado por muitos atletas formados em casa. Olha, você fez uma pergunta, isso vem futuro do Curitiba, mas partindo de uma hipótese de que a gente permaneça no Curitiba, ou no futebol, ou na direção, eu tenho uma ideia, conversava essa semana, de profissionalizar o amador, contratar realmente elementos para fazer do amador um setor altamente profissional com a captação do jogador. Eu acho que o futuro de todas as equipes de futebol brasileiro é o investimento na base. Então, hoje você tem o diretor que, por mais que ele tenha o seu tempo disponível, ele passa no clube 10 minutos, 15 minutos, que ele tem seus afazeres particulares. Então, essa é uma ideia minha, realmente, de contratar alguém para tocar o departamento amador, como nós gerenciamos hoje o futebol profissional. Dr. Vialli, muito você fala que não vale a pena hoje em dia investir na categoria de base por causa da Lei Pelé e tudo mais. Tem o caso do Curitiba, o Choco e o Raul, que saíram do clube e tal. Realmente, hoje, é complicado o clube investir na base? Não tem uma proteção para poder fazer esse investimento tranquilo? É, a Lei Pelé acabou com o futebol. Então, você vai ter que, realmente, fazer alguns contratos diferentes, um prazo maior e terem, realmente, a certeza de que vale a pena você fazer aquele investimento daquele jogador, com bom salário, para evitar que outros clubes cheguem num momento, assim, crucial do campeonato e levem o nosso jogador. Mas a coisa está bastante complicada. A pergunta aqui, alguns telespectadores mandaram a mesma pergunta, o Felipe Alves, o Vinícius, o Gustavo Santos, perguntando se o Coxa pretende contratar mais alguém para o fim dessa temporada. Já bem, a... O Ricardinho está contratado? Deixa eu, vou chegar lá. Nós não estamos enchendo prateleira, como, às vezes, com todo respeito, a própria imprensa diz. Nós perdemos dois jogadores, dispensamos, que foi o Muiós e foi o Eantes. Trouxemos ontem, já chegou em Curitiba, o Arlon, que é um jogador que estava na América do Rio Grande do Norte, um jogador de 19 anos, bem referendado pelo Luri, pelo Paulinho Alves, pelo Marco Aurélio Cunha, do São Paulo. É um jogador atrevido, um jogador ligeiro, chegou, já assinou o contrato, foi o jogador que fez o gol contra o Paranaclube. Foi o jogador que fez o gol contra o Paranaclube, aquele menino. E eu não gosto de anunciar jogadores a contratado, mas já que estamos no programa na televisão, existe já uma passagem colocada e amanhã, às 8h40, deve chegar em Curitiba o Ricardinho, jogador do Botafogo, que já há 15 dias nós estávamos tentando trazer ao Curitiba, tinha sido liberado para o Botafogo, havia uma série de problemas, mas é um jogador que se passar nos exames médicos quer assinar o contrato, nós apresentaremos à imprensa. Um grande abraço ao nosso direto amigo Luiz Bettenhauser, do Coxa Nautas, que noticiou a presença aqui do Renê e todo o pessoal da Coxa Nautas, que estiveram aqui no domingo passado, inédito, três pessoas das torcidas da internet, Coxa Nautas, Paranautas, Furacão.com, todos estiveram aqui no Esporte Show, a gente abriu esse espaço, vamos abrir também espaço para as torcidas organizadas, vierem aqui, venham aqui ao Esporte Show, isso é muito legal, é essa interatividade que a gente tem com o nosso telespectador. Nem tudo são flores aqui no Esporte Show, meu caro João Carlos Vialli. Teve aquele episódio que a gente tem que esclarecer aqui para o torcedor Coxa Branca, que nos assiste em peso, que foi aquele que já está superado, mas a gente tem que falar aqui que realmente causou um mal estar com o professor Renê Simões, que teria sido uma eventual ida dos dirigentes ao vestiário depois daquele empate contra o Gama, mas isso parece que já tudo está superado e fale um pouco sobre isso, pelo menos para o torcedor desafogar dessa mágoa aí que ficou, porque era para anunciar a saída. Era para anunciar a saída. Então chegou a complicar. Complicou bastante, mas está tudo resolvido, quer dizer, as pessoas, houve um desentendimento normal, as pessoas que fizeram a cobrança têm direito a fazer essa cobrança, talvez o momento não fosse aquele, mas foi uma coisa do dia a dia do futebol. Bom, essas cobranças continuam diariamente, quer dizer, eu fiz as mesmas cobranças do Renê durante o nosso almoço, ele aceitou as cobranças, está bem, está tranquilo, está um pouco preocupado, estava com os problemas familiares, mas essas coisas estão se resolvendo e espero que o Renê tenha tranquilidade para continuar com a sua comissão, o brilhante trabalho que vem fazendo. Primeira mão isso, né, Caxias? A gente sabia que essa coletiva era para anunciar a saída do Renê. Ele não foi, é importante, é importante, é nosso direto amigo, né, dos nossos telespectadores. O Roberto está perguntando como está a situação contratual das principais revelações, Hugo, Keirson e Henrique, entre outros. Se manda saudações ao Viverdes. O Hugo tem contrato com o Curitiba até janeiro de 2009, teve um salário, um aumento salarial agora. O Keirson também, o Pedro Ken acabou de renovar por mais três anos e outro. O Henrique. O Henrique tem contrato com o Curitiba também a longo prazo, o Henrique está em algumas negociações. O Marlos já renovou pouco. O Marlos teve a renovação de contrato por mais de dois anos e eu acredito que a partir do ano que vem, alguns jogadores do Curitiba poderão ser vendidos. E essa história de que o Henrique, o São Paulo está interessado no Henrique, existe alguma coisa, né? É, nós temos uma parceria muito boa com o São Paulo, existe o interesse do Internacional, existe o interesse do São Paulo no Henrique, mas aí são coisas que estão em conversação. O Will foi contratado para formar a equipe no começo do ano, né? Então, depois houve aquelas vários problemas, 21 jogadores saíram, começamos a fazer as contratações, então o problema do Will no Curitiba tornou-se um pouquinho custo-benefício, meio caro. Ficou alto. Ficou alto para um clube que já estava praticamente montado. Por isso que ele saiu. Exatamente. Ficou alto para um clube.